O Baile da Saudade Mas que saudade eu sinto dos bailes de outrora Das falsas bem rodadas de branco e de aurora Nas ondas de seressa, das noites de lua Os jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais nestas falsas tão lindas E a falta que nos faz de lembranças bem vindas E a vocação divina da lira sonora O Baile da Saudade dançamos agora Que saudade das retretas Espartilhos, bengala e palhetas No bondio, nos cem réis Das varandas e dos coronéis Lampião de gás Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade Somos da melhor idade Eu sou feliz porque tenho em você O que chamo amigo de verdade Vou fazer tudo o que posso Para retribuir essa grande amizade Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade Perseverança e trabalho Foi o nosso lema Para a pátria honrar Já criamos nossos filhos E agora queremos com os netos brincar Somos da melhor idade Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade Todos unidos nós vamos levar a alegria A esperança ao irmão Temos confiança na vida Pois sempre levamos Deus no coração Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém.